A CIDADE NO BRASIL 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 E aí garoto, esse momento veicular realmente a grande performance de vocês durante o campeonato? Como eu disse a primeira vez, o nosso time é uma família, como o senhor pode estar observando. Nossos campeonatos nunca foram fáceis, sempre ganhamos na garra, na humildade de todos os jogadores. Agradeço ao time de aniversário pelo belo jogo que teve, graças a Deus não teve confusão, mas a comemoração é de nós. A paz é nossa, repressa de Nilson Dostal. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto